Já pensou em ganhar mais de 10k de UC por apenas R$1? Primeiro comentário fixado. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Quem não me conhece, sou o Lukia Mods, criador e stream de pubs de mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo que vai vir para o pub de mobile, esse é o canal certo. Rapaziada, acabou de sair a caixa prêmio, tá? A gente está mais ou menos aqui com uns 200 cupons, tá? Estamos com 180 ali. 185 caixas aqui, vamos rodar aqui. Será que a gente vai conseguir pegar aquela WM? Será? Vamos ver, mano. A caixazinha acabou de sair aqui. A caixa prêmio aqui, muita gente estava esperando. Na minha opinião aqui, rapaziada, todas as roupas aqui. Não achei nenhuma bonita não, mano. Vou falar a verdade para vocês, ó. A gente está aqui com as duas roupas principais aqui. A WM em si, né? A WM em si é muito bonita, mas eu acho muito difícil de vir. Essa caixa aqui, depois que os caras colocaram miras, esses acessórios aqui, ficou bem difícil ali realmente de pegar alguma coisa, beleza? Então, vou mudar a primeira rodadinha aqui com o cupom. Bora! Será que vem alguma coisa, rapaziada? Será? Boa, boa. Vamos rodar de 10 agora, tropa. Bora! Chama, papai! Apareada, deixa o likezão, compartilha com os amigos, tá? Se inscreve no canal e estamos quase batendo 12 mil inscritos. 8 mil não, 12 mil inscritos, tá? A gente tem garantida. A gente tem a WM garantida, meu parceiro. Meu Deus! 120 rodadas a WM garantida, tropa. Aqui, ó. Ah, mano. Aí tá fácil demais, né, mano? Aí tá fácil demais. Tá fácil demais. A gente vai pegar com certeza a WM, tá ligado? Que isso, tropa? Eu não tinha visto isso não, tá? Então, você dá 120 rodadas ali, você pega a WM garantida. E agora sim ficou bom a caixinha, hein, mano? Cê tá doido? Cê tá doido, tropa. Tomara que a gente pegue um já aqui rodando, né? Pra pegar aqueles materialzinhos. Peguemos aqui, ó. Recompensa garantida também. Vou ver aqui um negócio aqui. Vou pegar o T-X, né? A gente tem que pegar o T-X, né, tropa? Vou T-X aqui. Aí vai dar bom. Pode. Quero pegar o T-X, mano. Vamos pular umas duas aqui. Compensador ali. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O que é que tá acontecendo? Não vem nada, hein, rapaziada? E tá doido. A sorte que tem a garantia ali, né, mano? 120 rodadas aí. Então, quem tiver 120 cupom, já consegue pegar a WM, tá, mano? De graça ali. Praticamente. Quem não tiver, quem quiser rodar com o C, WM é top aqui, pô. A WMzinha é top. A gente já tá com 100... 100 rodadas. Bora. Que isso? Não veio o T, mano. Não vai vir o T, não, cara. Bora o joguinho. Eu só quero o T, cara. Dá o T pra nós. Dá o T pra nós aí, mano. Vamos pular aqui. Pular a conta de rodadas. Faltam mais três. Mais uma. Boa. A WM tá na mão, hein. A WM tá na mão. Então, rapaziada, ó. Quem quiser pegar uma WM aí, mano. Essa caixa aqui, essa caixa premium aqui, veio muito top, tá, rapaziada? Cento. Ah, que a gente tem garantido também. Caralho, mano. Mano, essa... Tá muito top essa caixa aqui. Eu quero o T só, véi. Eu disse. Ah, mochila não, cara. Mochila não, cara. Capacete, velho. Mano. Mano, então vamos completar aqui de novo, né? Dar mais três rodadas aqui pra gente completar mais um garantido. Será que não vai vir essa 8x pra nós, véi? Viu ou não? Viu ou não? Vamos rodar mais um aqui. Quero só o 8x, mano. Só o 8x, bora. Que isso, cara. Então, rapaziada. Caixa premium aqui, mano. Uma das mais top que já veio, tá, mano? Tem garantido. Tem a WM garantida com 120 rodadas, tá? Então, uma das mais top aí, tá? Veio muito top essa caixa premium aqui. A gente conseguiu pegar aqui a WM, ó. Com 120 rodadas ali. A caixa não tá nada fácil, tá? Não veio praticamente nada ali rodando normal. Mas a gente conseguiu pegar a WM aqui com 120 rodadinha ali. Deu muito bom, tá, mano? Já vamos colocar nível 2 aqui. GG. Vamos upar ela até na mensagem IAWzinha aqui. Top demais, tá, mano? Então, quem gostou aí, rapaziada, deixa o likezão. Tomo quase batendo 12 mil inscritos. Se inscreve aí pra fortalecer, compartilha com os amigos e até um próximo vídeo. É nóis, valeu. Então, rapaziada, tô vindo aqui no final do vídeo pra falar pra vocês do sorteio de UC que a gente tá fazendo. Se vocês quiserem concorrer a mais de 10k de UC, um preço bem razoável. Primeiro comentário fixado ali, vocês ficam por dentro de tudo, tá? Quem quiser comprar a caixinha do novo carro também, só chamar lá no Instagram. Quem quiser pegar aqueles UC mais em conta, chama no Insta também, tá? A gente tem ali uns preços bem top pra vocês ali, principalmente pra galera que tem iPhone que é bem caro ali dentro da loja, tá, mano? Então, chama lá no Insta que a gente tenha aquela confiança. Qualquer coisa que acontecer, a gente dá total segurança pra vocês, tá? Então, chama lá no Insta e até o próximo vídeo. Rapaziada, tô vindo aqui no finalzinho pra agradecer aí os membros do canal, tá? Se você quiser virar membro ali por apenas R$8,00 por mês, vocês conseguem ajudar o nosso trabalho. Ajudar a gente a comprar mais equipamentos aqui pra melhorar a qualidade do nosso conteúdo, tá? Então, a gente tem grupo no Asis ali, vocês sempre tem garantia ali no Squad, sempre tem uma vaguinha no Squad. Então, quero agradecer os nossos membros aí. E se você quiser virar membro e ajudar nós, primeiro link na descrição, vocês conseguem virar membro ali e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e vira membro aí pra ajudar nós. Muito obrigado, rapaziada, quem assistiu até o finalzinho do vídeo, aqui eu vou deixar dois vídeos pra vocês, tá? Esse vídeo da direita aqui é de um projeto novo que eu tô fazendo, um canal focado só em gameplay de PUBG Mobile, mano. Então, se você segue nós aqui e não segue no outro, só clicar nesse vídeo da esquerda aí e vão assistir lá, se inscreve lá, é nóis.